Filipe Gomes foi mãe, pela segunda vez, no dia 9 de março e não podia estar mais derretida pelo seu menino, Viriato. A chefe de cozinha já era mãe de Julieta, de 3 anos, mas quis repetir a experiência da maternidade. Doze dias após o nascimento do segundo bebê, a chefe do 24 Kitsche mostrou o que poucas mamães famosas gostam de fazer, após o parto, mostrar a barriga. Doze dias. Barriga relaxada, mas com umas calças que aconchegam. Aparentemente, não está a luta péssima. Mas abana mais que as minhas mamas, revela a especialista em cozinha. De seguida, Filipe Gomes mostra-se na mesma posição, mas com a barriga contraída. Devia haver uma lei que não permitia a nenhuma púrpura recém-mãe olhar a sua barriga antes de passarem 6 semanas desde o parto, que supostamente é o período mínimo necessário para o outro volta ao sítio. É que isto deixa uma pessoa desmotivada? Asegurou, mostrando alguma desilusão em relação à imagem que atualmente tem. Mas que assumem os efeitos do pós-parto já não é a primeira vez que uma figura pública assume que o próprio corpo ainda não voltou ao lugar após o parto. De relembrar que Carmelina de Vandes foi o primeiro anesta nas publicações que revelam a realidade de uma barriga que está a reajustar-se depois da mãe dar à luz. A Vip proficiou os dois momentos em que a cantora se fotografou-se Minua. Relembra aqui e aqui. O Leia fez o mesmo, um mês depois de Carmelina de Vandes.